Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PH Tutoriais e hoje vou falar pra vocês de uma informação que vem sendo muito divulgada aí no YouTube, por outros canais e até mesmo alguns sites, algumas fontes aí de informação é o seguinte pessoal, muitas pessoas dizendo sobre uma possibilidade de volta do auxílio emergencial em 2022, o que eu vou falar pra vocês nesse vídeo é, o que tem certo sobre isso como está as conversas do bastidores e se isso é possível realmente voltar neste ano de 2022, todos os dias se deparamos com algum canal aí, não quero citar nomes, tá certo pessoal, mas todo dia se deparamos com um canal ali, outro aqui falando que vai voltar auxílio, que foi confirmado nova prorrogação, então é isso que eu quero tirar as dúvidas de vocês pra que vocês não sejam enganados e falar realmente o que está acontecendo no momento então peço pra todos vocês, muito importante, porque esse vídeo aqui é muitíssimo importante pra que ninguém seja enganado aí por outros canais que não tem credibilidade vocês me acompanham aqui há muitos anos e sabem que eu sempre passo notícias de fontes confiáveis e com credibilidade, então já clica no gostei todo mundo porque esse vídeo vai ajudar muitas pessoas que assistirem, então bora clicar para tudo, clica no gostei, só continua depois que ele clicar no gostei então clica no gostei, se não for inscrito já se inscreve e clica no sininho aí e clica em todas as notificações, tá certo? sem muita enrolação que eu quero ir direto ao ponto com vocês pois bem, todos os dias se deparamos com informações novas em canais 600 foi confirmado, nova prorrogação, começa tal dia, começa segunda, começa terça e março foi confirmado pessoal, olha só, no momento o governo está prestando toda a sua força para o auxílio Brasil tanto que todos os meses tem uma grande inclusão de mais pessoas em janeiro tivemos 3 milhões de pessoas entrando, agora em fevereiro mais 500 mil pessoas entrando todo mundo que está entrando está recebendo 400 reais o auxílio gás está sendo pago aí para 5 milhões de pessoas e o governo pretende aumentar o número de beneficiários nos próximos meses é isso que o governo está focando os seus esforços e é o que tem de confirmado, aprovado até o momento é o que está em funcionamento agora, o que está sendo falado nos bastidores do Congresso Nacional ou seja, por deputados e senadores algo que ainda não é concreto, que é suposição o que está sendo dito? diversos deputados têm apoiado senadores a solicitarem, a pautarem e levarem para votação uma nova prorrogação do auxílio emergencial isso é conversa de bastidores não tem nada confirmado, é possibilidades mas isso é claro, é muito difícil e leva tempo deputados têm falado que pode ser que tenhamos aí uma nova epidemia e isso vai fazer com que os informais ou seja, aqueles que trabalham aí que necessitam de público tenham que parar novamente isso porque a gente vê que o Brasil saiu nas reportagens quem está acompanhando as reportagens é o terceiro país mais afetado com essa nova variante aí do mundo tá certo? então já diversos deputados estão preocupados com isso e dizendo que na próxima semana já levarão a pauta essa possibilidade de uma nova prorrogação do auxílio emergencial em 2022 agora, não tem nada confirmado é tudo suposição, é claro já tem a informação de bastidores aí mas nada concreto é tudo possibilidade que alguns deputados querem levar aí para tentar conseguir e é claro, esse ano tem eleição aqueles que conseguirem uma grande causa seja aprovada que no caso do auxílio emergencial vai ter muito foco da mídia e também da população tá certo? então tudo isso é suposição agora, vamos para o outro lado aí da falsidade das informações com pouca credibilidade que vem sendo divulgada por outros canais e até mesmo alguns sites que não tem muita que não tem muita credibilidade é o seguinte não tem nada confirmado cuidado com as informações que vocês veem de outros canais que foi aprovado já está confirmado para não sei que dia não tem nada disso se vier a aprovar se vier a levar a votação ou se o próprio presidente abrir uma medida provisória ali e falar vai voltar aí é outros 500 mas no momento não tem nada confirmado não caiam nessas falsidades nesse tipo de informação aí que não condiz porque vocês que não aí não tem culpa de nada disso são canais que não tem credibilidade todo dia está falando disso que foi aprovado está confirmado e aí o que acaba acontecendo pessoal vocês pegam informações falsas desses canais que faz isso só para ganhar mais visualizações e aí depois sem entender nada porque você não vê em nenhum site nenhuma reportagem na televisão falando sobre isso aí vocês ficam com dúvidas e vem perguntar para os canais como o meu que tem a credibilidade e que não fala nada disso aí vocês pegam a informação falsa lá e vem aqui perguntar para mim se é verdade e aí vocês enchem de comentários aqui perguntando sobre isso pessoal não tem nada confirmado não tem nada de auxílio emergencial que vai voltar nova prorrogação não tem nada tá certo o que que tem de auxílio emergencial que o próprio ministro da cidadania já confirmou é um pagamento retroativo para pai solteiro do ano de 2020 lá naquela ocasião em 2020 como todos vocês sabem as mães-cheve de família receberam 1.200 naquela ocasião os pais também deveriam receber alguns já receberam no dia 13 de janeiro e ainda vai ter outros que vão receber é a única coisa que tem confirmada sobre auxílio emergencial agora uma nova prorrogação para todos que recebiam o auxílio emergencial não tem nada confirmado tá certo se você está inscrito assistindo o vídeo de algum desse canal que fala e todo dia vai voltar auxílio tá confirmado auxílio desinscreva desse canal não assista mais porque isso pode te confundir aqui eu trabalho com informações de fontes confiáveis mesmo que não esteja confirmado eu busco a fonte que tem credibilidade para falar de uma possibilidade eu não falo de nada que não tenha uma fonte por trás com respeito já na mídia tá certo pessoal então é isso clica no gostei compartilha o máximo clica aqui compartilhar para você mostrar para essas pessoas que estão confusas que não tem nada disso para que eles realmente se informem com a verdade e não com informações ilusórias de outros canais ou sites que não tem credibilidade tá certo então conto com todos vocês para clicar no gostei não saia sem clicar no gostei todo mundo aí deixando joinha porque aqui é a informação é a verdade para vocês tá certo um grande abraço a todos se inscreva no canal uma excelente semana um beijo valeu tchau tchau